Música A solenidade de abertura do 40º Encontro Catarinense de Hospitais contou com a presença de vários deputados estaduais. Durante a cerimônia, os representantes das entidades do setor destacaram a atuação da Assembleia Legislativa para a maior conquista obtida em 2019. A emenda parlamentar, incluída no orçamento do Estado deste ano, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que levou a contratualização pelo governo do Estado de 110 hospitais filantrópicos destinando a essas instituições 10% da parcela do Fundo Estadual da Saúde voltada a outras despesas correntes, o que representa 190 milhões de reais. Essa emenda representa, na verdade, um alívio financeiro para os hospitais, uma vez cada 100 reais que os hospitais filantrópicos aplicam na saúde, só recebe 60% em vista da defasagem da tabela SUS. Isso dá um suporte maior para os hospitais, que pode assim dar um atendimento mais qualificado, com mais segurança aos seus clientes, que são os pacientes que são atendidos pelo SUS. Ainda durante a cerimônia, as entidades representativas do setor de hospitais no Estado fizeram uma homenagem ao deputado José Milton Schaeffer pela iniciativa de elaborar a emenda que levou mais recursos aos hospitais filantrópicos e também pela atuação dele como presidente da Frente Parlamentar da Saúde. É uma homenagem que nós consideramos justa ter de vista que ele é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense e juntamente com toda a Assembleia tem nos dados do suporte e apoio e o deputado José Milton representa muito bem esses deputados. Receber o reconhecimento de instituições tão importantes para as pessoas quanto os hospitais filantrópicos, para mim é uma honra, na verdade, como deputado, para poder ter colaborado com essas instituições, nos deixa muito felizes com o sentimento de o dever cumprido como parlamentar. Mas esta homenagem eu tenho que dividi-la com todos os deputados da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela adotou os hospitais filantrópicos, tem buscado ser parceira em todos os projetos, para fortalecer cada vez mais a filantropia que está no DNA do catarinense. E aí Legenda Adriana Zanotto